Boa tarde, Carpina! Boa tarde, Carpina! É essa energia positiva que vai levar a nossa cidade pra cima! Boa tarde, Carpina! E meu muito boa tarde a todos! E esse momento é um barco na história da nossa cidade! Que tarde incrível! As famílias de Carpina reuniram, o povo dizendo que quer mudança! E a mudança chegou! Simbora, Carpina! Pra iniciar minhas palavras, eu gostaria de convidar aqui a Frank, ela, aquela que Deus escolheu pra começar essa história! Manhinha, vem cá! Obrigado, mãe! Vou chamar minha esposa! Aquela que Deus escolheu pra completar a missão! Pra meu amor! Quando Deus viu que agora o homem está só, Ele escolheu pra minha Lini e nos deu um presente lindo, uma herança! Ana Beatriz! Chega, Bia! Quem conhece a Bia? Quem conhece a Bia? Enquanto as filhas estão precisando das nossas famílias, eu queria necessariamente chamar aqui, meu amigo e irmão, Júnior! Vem, Júnior! Seu pau, é assim que carinhosamente chamamos! Dona Rosângela, muito obrigado! Porque vocês geraram uma preciosidade e hoje emprestaram esse projeto! Muito obrigado, Dona Mirela! Eu não poderia deixar! Vem aqui, por favor, Dona Mirela! Agradecer a senhora por esse gesto, por esse ato, porque nós não estamos aqui só, nós estamos aqui pela permissão de Deus e pela colaboração de vocês, pela concordância de vocês. E a partir de hoje, as nossas famílias colocam na disposição das famílias carpinesas. E é por isso que nós temos que estar aqui registrando esse momento. Muito obrigado, Dona Mirela! A gente vai passar alguns dias ausentes, mas nós temos uma missão! E essa missão será cumprida com muita eficiência pelo povo de Carpina! Vocês querem ou não querem? Obrigado, Júnior! Obrigado, Dona Mirela! Dona Rosângela, seu pau! Muito obrigado, meus amores! E a partir de agora, nós vamos conversar com vocês, que a dia vem nos recebendo, com as portas abertas, nos dando a brissagem da esperança e dizemos que nós precisamos continuar em frente. Everton, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Quando nós dissemos que está aqui, olhando para todos e não deixar ninguém para trás, era justamente esse projeto. É o projeto de inclusão, é o projeto de trazer para perto todos aqueles que acreditam na verdadeira mudança, todos aqueles que não perderam a esperança. nós sabemos que, infelizmente, a política afastou por muito tempo as pessoas de bem dela, mas nós estamos fazendo nesse momento uma convocação a todas as famílias, a todos os cidadãos de bem. venham para perto, vamos tomar conta daquilo que é nosso, pelas nossas mãos. Muito obrigado a todos vocês, por estarem aqui, por dedicarem esse tempo de vocês. Mas o meu momento nesse agora, é um momento de gratidão ao Pai Eterno, ao Deus Criador de todas as coisas, aquele que já criou essa história, muito antes de eu existir. Dona Dudinha, eu vi Dona Dudinha por aí, a mão do meu amigo o quê? Dona Dudinha. Dona Dudinha só me viu, ela estava naquelas duas. Aqueles meninos se tornaram um e está aqui, Dona Dudinha, muitos diziam alguns, dizem que isso aqui era só um sonho. E hoje nós estamos mostrando que é uma realidade. E por isso que está aí um desespero grande. É um desespero que durante todo o tempo, tentaram desconstruir um projeto, que hoje é um projeto que se mostra firmado, competitivo e está aqui o projeto do Futuro de Carpina. Não tenham dúvida. Gente, já foi falado muito aqui, eu vou ser bem breve, mas eu não poderia deixar de fazer o convite de vocês e de registrar aqui a presença de tantos amigos, eu não vou nominar, mas está aqui a presença dos meus amigos, João, Pedro e em nome deles, eu quero saudar todos os nossos pré-candidatos a vereadores de novo. Está aqui o nosso amigo Coronel Meira, Anderson, muito obrigado por toda a força, todo o empenho, toda a dedicação, não quero que vocês tenham dispensado esse projeto. Em nome de vocês, eu quero saudar todos os nossos pré-candidatos a vereadores. Doutor Jorge, por favor, venha até aqui. Seu Beto, por favor. Seu Beto está ali, fica lá, era o homem que muitas vezes está de bastidores. Por favor, por favor. Quantos de vocês já ouviram falar que seu Jorge vai ser candidato a prefeito? Quantas vezes vocês já ouviram falar, os carpinenses sabem disso, que seu Jorge vai participar e muitas vezes, e em todas elas nós criávamos uma esperança de tê-lo como candidato. Eu particularmente defendi muito isso e dizia, seu Jorge, eu quero ter a honra de um dia ser seu sucessor, porque eu vou pegar uma cidade pronta, preparada e em desenvolvimento. Mas hoje, esse é o Jorge participando desse projeto, dá uma credibilidade enorme a gente, porque por muito tempo esses homens, em nome deles eu quero saudar tantos homens carpinenses, comerciários, empresários, comerciantes, um povo carpinense. Eu quero saudá-los, porque chegou a hora da gente sair dos bastidores, dar a cara a tapa e mudar a nossa história, porque para mudar é preciso ter coragem, e coragem é se falar o que tem. Não vai faltar coragem de levar a mensagem da transformação aos quatro cantos de Carpina. O povo de Carpina clama por essa mudança. Todos os cantos da cidade estão falando em mudança, em mudança, e a verdadeira mudança só muda com o novo de verdade, com aquele que conhece a história, com aquele que viveu a história, com aquele que se preparou, e com aquele que está pronto para tomar conta dessa história. Nós iremos cuidar do nosso povo, cuidar da nossa gente. Seu Jorge, muito obrigado. Seu Beto, em nome de vocês, eu quero saudar todos os amigos que estão presentes aqui e falar da nossa alegria, contar como a experiência de vocês para a gente é uma honra. Mas vamos lá. Carpina clama por mudança. Carpina há muito tempo se desesperançou, mas nós temos, nesse momento, uma esperança que renasce, uma esperança que surge, e essa esperança não vem apenas do desejo pessoal, do desejo individual, nem de grupos polímios, vem desejo do povo de Carpina que clama por mudança. E eu tenho um dado nas ruas, em todas as casas que eu tenho batido, em todas as casas que eu tenho sido recebido, a mensagem da energia, a mensagem da mudança, a mensagem da transformação, nos dá uma motivação de estar todos os dias na rua. Eu estou nessa missão, mas eu sei que não estou sozinho, não. Primeiro amigo, nós temos um Deus que está conduzindo todo o processo, que está indo à frente. E nós temos vocês, com quem nós podemos contar, porque não seria sozinho que nós iríamos contar essa história. Essa história de Carpina, a história da cidade, que é um leão na Mata Norte, a história da cidade, que vai conduzir o destino da nossa região, e está na mão de cada um de nós. Dentro da vontade de Deus, e dentro do desejo do coração de cada um de vocês. Carpina não pode mais permitir que ela permaneça no atraso. Tem uma catraca que impede esse desenvolvimento de Carpina na região, e nós estamos prontos para quebrar essa catraca, e nós vamos quebrar a catraca, e fazer o desenvolvimento, que chegar em Carpina e na região. Nós temos um grupo americano. A cada pré-candidato a vereador, muito obrigado por ter acreditado, muito obrigado por ter confiado, e mostrar a eles que o nosso projeto, é um projeto que está firme, é um projeto que está forte, porque nós temos um Deus, que vai nos ajudar a levar a mensagem da verdade, ao coração de cada Carpinesse. Essa é a grande verdade. E eu sei que durante toda a semana, foram, saíram vários cumburinhos, que aqui tem um grupo que não estava unido. A cada um de vocês, muito obrigado pela força, por estarem nas ruas. Eu não posso chamar por nome não, para a gente não cometer o erro de deixar alguém de fora. Mas está aqui todos os amigos unidos, com um único propósito. Aqui ninguém está buscando emprego para a família. Aqui ninguém está buscando poder pelo poder. Aqui nós estamos buscando o desenvolvimento de uma cidade que precisa crescer, que precisa ser liberta. Então, por muito tempo, nossa cidade escrava foi. Mas agora liberta a gente. E nós precisamos libertar o nosso povo. E essa transformação, essa libertação, vai vir pela mão de cada um de vocês. Eu acredito em Deus. Eu acredito no povo Carpinesse. Eu acredito na força de um povo determinado, de um povo aguerrido, que quer mudança. Então, se quer mudança, vamos mudar juntos. Esse é o nosso convite. Na tarde de hoje, eu quero agradecer a cada um de vocês que preferiram estar hoje aqui construindo esse projeto, a estar em casa, no seu descanso, e mais do que merecido. Mas quando nós entendemos a responsabilidade que temos, quando nós entendemos o nosso dever, e nós entendemos a nossa missão, nós não cruzamos os braços, nós damos as mãos e saímos caminhando em busca do nosso objetivo. Vai encerrar, Júnior? Chega pra cá, homem. Vamos dar as mãos. E de mãos dadas, vamos mudar a história da nossa cidade. Com muita fé em Deus, com muita garra, com muita coragem, com muita determinação. Carpinesse! Carpinesse! Obrigado, gente! Obrigado! Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe as famílias carpinenses. Que Deus possa nos dar a oportunidade de cuidar da nossa gente. Porque nós nos preparamos e estamos prontos, preparados e queridos! E aí E aí E aí Obrigado.